Nós permanecemos isolados de tudo que nos cerca. Nós vemos a natureza, ouvimos os pássaros, vemos as pessoas, nós vemos tudo isso separado de nós. Nada disso toca realmente. Tem o tocar do condicionamento da mente, que foi condicionada a dizer que bonito o canto desse passarinho, que criança bonita, que cachorrinho bonito. Mas nada disso gera real sentimento. Não gera. Gera uma identificação automática do condicionamento. Nós permanecemos no viver de bolha. É um isolamento emocional. Antes da observação passiva não reativa, nós mal percebíamos esse isolamento emocional. E quando começamos a perceber esse isolamento emocional, como a gente sempre diz, a mente pega o que a consciência vem trazendo e faz uso para criar mais conflito. Então, quando nós percebíamos isso, batia o sentimento de culpa ou desespero por esse isolamento. E uma ansiedade fora do comum de conseguir quebrar esse isolamento. Hoje, depois de tantas tentativas fracassadas, para tentar modificar essa bolha, esse estado de bolha emocional, isso é percebido com uma certa sobriedade. Porque é percebido que, como a bolha em si já está isolada, ela não tem como quebrar esse isolamento por si mesmo. Algo precisa romper isso. Então, o que pode fazer é simplesmente observar os pensamentos que passam quando ocorre essa percepção do isolamento, os sentimentos que ocorrem quando é percebida essa incapacidade de comunhão, observar isso de modo muito centrado, de modo passivo, de modo não reativo. Então, aquele desespero antigo vai sumindo. Porque você vê que é a própria estrutura que está sentindo isso e observando isso. E vendo a própria impotência de transcendência. Enquanto funcionando com base nessa limitada e condicionada estrutura mental e emocional, nada, absolutamente nada, nos causa real maravilhamento. Nada. O que tem é só o condicionamento mental do julgamento de certo e errado, de belo e feio. Permanece naquela dualidade que é condicionamento em ação. Então, não ocorre a condição do comungar. Não existe isso. O que ocorre é o compartilhar de um interesse momentâneo, onde um usa o outro para a satisfação desse interesse momentâneo. Se o interesse momentâneo desaparecer, o outro com quem você divide esse interesse é esquecido, é repelido facilmente. Então, não existe o comungar real. Há sempre nessa estrutura um viver calculista, naturalmente separatista. Você pode perceber que na maioria das crianças, esse isolamento emocional, até por volta de uns 5 anos de idade, ele ainda não é facilmente percebido. Mas depois você já começa a perceber os sinais desse isolamento emocional da criança. Ou ela é extremamente apegada, que é produto do medo, do abandono e do desamparo, ou ela tem uma dificuldade incrível de receber o toque alheio. Isso é muito fácil de você perceber olhando nas interações com as crianças que estão em volta de nós. Nós crescemos com essa forma de isolamento emocional, principalmente, a maioria que vem de lares extremamente desfuncionais, lares de agressão física, verbal, emocional. Nós crescemos com isso, isso vai cristalizando, nós vamos para o mundo da relação em sociedade com o mesmo medo de ser exposto à vergonha tóxica, de ser exposto a essas situações que ferem a imagem de si mesmo. Então, isso vai cristalizando ainda mais esse isolamento emocional. Sem contar que é uma cultura que nos incentiva a simulação, a simulação de ser. Então, a gente vai se afastando cada vez mais de nossa exata natureza e se fechando nessa bolha calculista, protecionista, autocentrada. Essa bolha, ela não foi criada de forma consciente. Isso foi criado de modo inconsciente. E não tem, pelo modo consciente, pelo exercício da vontade, romper essa estrutura cristalizada ao longo de décadas de exercício na inconsciência. Esse estado de isolamento emocional, essa bolha emocional que impede a comunicação real, a comunhão real, ela vem sendo relatada ao longo dos séculos através de algumas culturas que geraram um termo conhecido por muitos buscadores que é o termo a ilusão de separatividade. Para quem nunca vivenciou um lampejo de seu estado incondicionado de ser, onde essa ilusão de separatividade é rompida naquele lampejo, onde o indivíduo se vê como uma unidade com tudo o que é, não existe a separação, isso soa como loucura, soa como algo que não faz nenhum sentido. Quem vivenciou isso sabe da realidade de um estado de ser que não há essa separatividade, que não há essa relatividade do tempo e espaço. Então, isso fica muito subjetivo para quem não viveu essa experiência. Agora, quem viveu essa experiência sabe que isso é uma realidade, sabe que existe um estado de ser que é comunhão pura, não há separação, a comunhão e maravilhamento com tudo o que é. Quem vivenciou isso e volta para o estado da bolha, passa a viver um grande inferno nesta vida. E para quem viveu essa experiência, onde a ilusão de separatividade se rompe, ela é dissolvida, naturalmente, sem qualquer ação consciente, sem qualquer esforço do indivíduo, não tem mais como permanecer nesse jogo sistêmico da simulação de afetação, da simulação de comunhão, da simulação de unidade, que todos que nem se abriram para isso vão defender através de um processo de negação dizer que isso não é real, de que a pessoa realmente sente que ela tem a real afetação. Não tem uma real afetação. Ela pode ser afetada por apegos calculistas, por apegos pessoalistas, mas ali não tem afetação real, não tem a comunhão real. Dentro da estrutura não existe comunhão real. Só existe uma base pessoal sustentada em cima de um cálculo que é proveniente da base de medo, da base de insegurança. Nossa mente não para, cara. Ela não para, ela não consegue olhar uma coisa e não ficar apunhetando. ela não consegue, cara. Ela não faz isso. Então não tem jeito, cara. Vai dando forma a tudo, vai dando nome a tudo, vai dando ideia a tudo, vai dando a ideia de separação, a sensação. Ela cria tudo, o imaginal cria tudo. Cria essa sensação aí que a gente está isolado de tudo. Você olha assim, você não está isolado de nada, entendeu? Não tem nada, não existe uma bolha visível, visual. Mas você tem a sensação, que é o imaginar o tempo inteiro punhetando na sua cabeça. A cabeça não para, é a música do Raul, não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não para, cara. Ela não para de trazer essa ideia o tempo todo. Você está com alguém conversando, o seu olho esbugalha, porque você não consegue parar a mente para ouvir o que o outro está falando. Você não tem saída, não tem saída, cara. Não tem saída. Se a mente não parar de objetivar as coisas, tudo é aqui e lá, eu aqui, o mundo lá fora e dá essa sensação, ela está um lascado, cara. É isso que ela faz o tempo inteiro, ela faz isso. Ela coloca nome em tudo, dá ideia em tudo e vai criando camada sobre camada de mais ideia, mais ideia, mais conceito, mais ideia, mais ideia, mais conceito. Não para. Aquilo é aquilo, porque é aquilo, porque é aquilo, porque é isso e vai, e cada uma dessa frase vai bombando o sensorial mais ainda. E não sai, cara, não sai. A mente não para de conceitualizar tudo, objetivar tudo, ter ideia sobre tudo, opinião sobre tudo e não é nada. E não tem nada. Ela não para só na primeira percepção das coisas. Ela não consegue. Ela não consegue parar na primeira percepção. Ela não consegue. É só uma pessoa ali. Não, esse cara é isso, esse cara é o babadá, bababá, 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 eu sou isso, bababá, bababá, e vai embora. Ela não para. Então aí não tem como ver, cara, não tem como relacionar, não tem como. Ela está fazendo isso o tempo inteiro. e vai embora.